Bora reverenciar o tênis brasileiro, porque Luísa Stefani e Rafa Matos fizeram história. Eles venceram o Australian Open, foi a primeira vez que uma dupla 100% brasileira ganha um grande slam. O jogo foi duro, mas eles venceram por dois sets a zero os experientes indianos Sanya Mirza e Bopana. E a conquista tem um tomzinho de superação, porque os dois estão jogando juntos há menos de um mês e a Luísa vinha se recuperando de uma séria lesão no joelho direito. É o sexto título do Brasil de duplas mistas em grande slam, mas antes a parceria era sempre de um brasileiro com um tenista de outro país. Esse foi só o primeiro grande torneio de 2023. A gente ainda vai escutar muito falar desses dois aqui. Muito boa sorte! E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL